Com o mesmo cinismo de sempre Eu desejo de me ver sofrendo Vem de volta com seus falsos beijos Não entendo se é crueldade Me engana com tanta maldade Pra poder saciar seus desejos Me amei com tanta loucura Ele dei tanto afeto e ternura É por isso que estou assim Seu desejo é ver meu desgosto Eu saiba ter em meu rosto E ainda diz que gosta de mim Com o mesmo cinismo de sempre Eu desejo de me ver sofrendo Vem de volta com seus falsos beijos Não entendo se é crueldade Me engana com tanta maldade Pra poder saciar seus desejos Me amei com tanta loucura Ele dei tanto afeto e ternura É por isso que estou assim Seu desejo é ver meu desgosto Deus sai bater em meu rosto E ainda diz que gosta de mim E ainda diz que gosta de mim